Jonathan Barbosa, reis de 28 anos, voltou a atacar novamente. Há 10 dias, ele foi preso com uma motocicleta roubada na frente de uma agência bancária. O suspeito, no dia de sua prisão, disse que tinha pego o veículo para dar apenas uma voltinha. E dessa vez, o suspeito, que já estava solto nas ruas, foi detido pelo mesmo crime. O ladrão teria sido visto empurrando uma motocicleta próxima à Via Lago. Fomos acionados via 190 e recebemos a informação que tinha um indivíduo empurrando uma moto preta na Avenida Filadélfia. E as viaturas deslocaram até o local e foi constatado tratar de produto de furto. Inclusive, ele se chateou dizendo que vai ter que voltar para comer a xepa novamente. Pessoas que faziam caminhada, que fez o acompanhamento do indivíduo, ligando e passando as informações por onde ele transitava com a moto. Quando foi abordado, Jonathan deu a desculpa, que pegou a moto emprestada de um amigo. Mas na delegacia de plantão, a polícia confirmou que o veículo era furtado, depois de entrar em contato com o proprietário, que foi até a delegacia, e contou que estava estacionada na Avenida Marginal Neblina. Jonathan tem fama de ladrão? Neste vídeo, o suspeito aparece de mansinho em uma bicicleta, pega o capacete e sai de fininho. Em segundos, o motociclista aparece e por pouco não pegou o ladrão no flagra. Obrigada. 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 Obrigada.